Eu não tenho dinheiro para iniciar a minha carreira como consultor de alimentos. Eu estou aqui para te trazer uma mensagem de motivação. Esse não é o fim do mundo e você não deve desistir da sua carreira de consultor por esse motivo. Se você quer saber o que eu tenho para dizer sobre isso, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo e vem comigo! Muitos profissionais da área de alimentos me procuram pelas redes sociais dizendo que ainda não iniciaram a carreira como consultor, apesar de quererem muito, por falta de dinheiro. Eu estou desempregada, eu acabei de me formar e ainda não arrumei um trabalho, por isso ainda não dei início a minha carreira como consultor. E o que eu vou te dizer agora pode ser duro, mas veja amor nas minhas palavras, porque eu quero te ajudar. Falta de dinheiro é a desculpa ou a pior desculpa que você pode se dar para não correr atrás dos seus sonhos. Exatamente! Quando eu me formei, eu encontrei um mercado muito competitivo e com pouquíssimas vagas para os profissionais da área de alimentos. As vagas que existiam eram com salários muito baixos do nosso piso e mesmo assim eu me candidatava para essas vagas e eu nunca fui chamada para uma entrevista. Eu estava morando sem meus pais, numa cidade que eu não conhecia em busca de oportunidades. Infelizmente, elas nunca apareceram para mim e isso não foi um impedimento para eu continuar buscando a realização do meu sonho. Eu já buscava consultoria como uma forma de atuação e eu comecei a buscar outras fontes de ter dinheiro para conseguir fazer cursos, comprar livros que me ajudassem a caminhar e a ir em busca desse sonho como consultora. Naquela época, a gente não tinha cursos de consultoria como tem hoje, nem livros que orientassem sobre esse assunto. Mas tinham alguns cursos de consultoria de uma forma geral e alguns livros sobre esse assunto que já me dariam um norte. Sem ter um tostão no bolso, eu comecei a fazer bijuterias para vender e também bordei roupas com lantejoula para as pessoas que eu conheciam para ter o meu dinheiro e conseguir investir em mim mesma. Então, se você não tem dinheiro agora, você não tem que focar no fato de você não ter dinheiro para começar a atuar. E sim, em como conseguir dinheiro para investir em você, na sua carreira, no seu sonho e finalmente iniciar a sua carreira como consultor de alimentos. Eu quero te dizer que dinheiro nunca vai ser um empecilho se você buscar a forma de conseguir o que você precisa para começar os seus sonhos. Não deixa que essas desculpas que nos colocam impeçam você de conquistar aquilo que você deseja e merece como consultor de alimentos. Se você quiser conversar mais sobre isso comigo, deixa aqui o seu comentário, me conta que comanda a sua carreira profissional, eu quero te ajudar. Mas não use mais essa desculpa para você não ir atrás dos seus sonhos. A pergunta agora é, como eu posso conseguir dinheiro para investir em mim e começar a minha carreira como consultor? Deixe esse problema de lado e torne ele uma solução para o seu sonho se realizar. Eu te espero no próximo vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Beijo e sucesso para você! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.